Hoje, o turismo emprega cerca de 3,2 milhões de pessoas. Precisamos ser mais competitivos. Somos a décima maior economia de turismo do mundo e estamos em primeiro lugar quando se trata de recursos naturais. Ocupamos a oitava posição no quesito cultural. Com muito esforço e trabalhando junto com o setor privado, podemos gerar muito mais postos de trabalho. Hoje, cerca de 60 milhões de brasileiros viajam pelo país, mas há outros 70 milhões prontos para entrar neste mercado. Recebemos uma média anual de 6,4 milhões de turistas internacionais e não falta capacidade para dobrarmos esse número em um curto espaço de tempo. Considero que minha experiência como gestor será decisiva ao lidar com as prioridades do Ministério. E em meu trabalho no turismo, seguirei os princípios que sempre me nortearam. A gestão eficiente, a disposição para o diálogo e a incessante busca pela inovação.